Música Você acha que o Mojimirim que você enfrentou na primeira fase vai ser um time diferente que você vai encontrar lá no sábado? Não, é um outro jogo. Acabou o campeonato passado, acho que já foi um... agora é um mata-mata, é um torneio completamente diferente. Existe possibilidade de resultados aí, eu acho que o único resultado a princípio que interessa para o Mojimir é a vitória, porque é o único resultado que daria a classificação de imediato. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, o Mojimirim também está sabendo, então acho que vai ser um grande jogo, espero que o Botafogo tenha a condição de estar bem preparado para poder trazer essa vaga. Marcelo, um jogo só iguala mais ainda? Claro, eu acho que tanto o Mojir como o Botafogo chegaram por méritos. O Mojir numa condição melhor, hoje a equipe do Mojimirim, a equipe do Mojimirim hoje está chegando numa condição diferente. Então a gente espera que tenha essa possibilidade de a gente surpreender a equipe do Mojimirim, já visto que todo mundo está falando que o Mojimirim hoje é um dos favoritos a passar para a próxima fase. Então o Botafogo, com o pezinho no chão, tem a possibilidade de tentar surpreender. Marcelo, durante todo o campeonato você nunca fez mistério. Já tem o time definido, você espera essas definições dos jogadores contundidos, poupados nos últimos dias dos treinamentos, ou você já tem na cabeça aquilo que você vai colocar lá em Mojimirim? A gente já está aguardando só quem tem condição de jogo ou não, mas não tem mistério não. A hora que esses jogadores forem liberados, com certeza a gente vai anunciar o time que vai iniciar e esperar o momento da partida. O Mojir fez 36 gols na competição. O ataque do Mojir é um dos setores que te preocupa? Não, acho que o Mojir por todo é um time que preocupa. Então a gente sabe que tem que ter uma atenção especial, porque para a bola chegar lá na frente ela tem que iniciar em algum lugar. Então espero que o time tenha a possibilidade de fazer um bom jogo, se concentrar direito, para não oferecer essas oportunidades para o Mojir, da mesma forma que foi o jogo aqui dentro de casa. A gente teve a felicidade de sair sem tomar gols de uma equipe tão ofensiva como o Mojir. A importância da torcida lá, Veiga? Fundamental. O torcedor tem feito a diferença aqui e não vai ser diferente lá. Eu acho que o torcedor do Botafogo tem sido atuante, tem sido companheiro e eu espero que ele possa nos ajudar nessa fase final, porque vai ser importante também nessa decisão. Marcelo, eu falava com o Igor aqui, um jogador acostumado a títulos brasileiros, Copa do Brasil, vários títulos estaduais. Ele via o caminho certo para o título, ele conhece o caminho das pedras, você também conhece. Está cheirando? Dá para chegar? Você vê uma possibilidade real? Claro. A gente não chegou aqui à toa, a gente chegou, como eu disse, por méritos. Então eu acho que é um sonho que está se tornando realidade. Então a gente tem uma decisão, essa primeira decisão pode levar a gente entre os quatro melhores, que é o que a gente quer, e aí por diante a gente tem a possibilidade de sonhar com chegar a uma decisão e aí sim a campeão. Mas com certeza, eu acho que o segredo do sucesso, o segredo de ser campeão, acho que é a humildade, a simplicidade, é como esse grupo se comportou esse tempo todo. Então eu acho que por méritos eles têm a condição de chegar onde pouca gente acreditava e eu torço que eles possam alcançar esse objetivo.